Segura nas mãos de Jesus Segura nas mãos de Jesus Segura nas mãos de Jesus E comece a cantar Se as trevas, se as trevas que cedram agora Parecem intensas E já não sentes coragem mais de caminhar Eleve os seus olhos agora Com fé para o altar Segura nas mãos de Jesus E comece a cantar Segura nas mãos de Jesus Segura nas mãos de Jesus Segura nas mãos de Jesus E comece a cantar Segura nas mãos Segura nas mãos de Jesus Segura nas mãos de Jesus E comece a cantar Um dia bem perto, eu sei Vindará toda a luta Espinhos e tréguas Parim, sei que não haverá Porque em Cristo breve, muito breve Levará seu povo Segura nas mãos de Jesus Subirei a cantar Segura nas mãos de Jesus Segura nas mãos de Jesus Segura nas mãos de Jesus E comece a cantar Segura nas mãos de Jesus Segura nas mãos de Jesus Segura nas mãos de Jesus E comece a cantar Segura nas mãos de Jesus Segura nas mãos de Jesus Abertura